Um proprietário de gado acabou sendo alvo de criminosos durante a madrugada desta quarta-feira, dia 26 de janeiro, ainda aqui no perímetro urbano da cidade de Mossoró, mais precisamente no Grande Alto de São Manuel. O proprietário, ele tem aí uma criação de pelo menos 20 cabeças de gado, mas ao chegar na manhã desta quarta-feira para dar de alimentar e beber a criação, nove, pelo menos nove estavam faltando. Foi aí então que ele foi até a delegacia de polícia civil registrar o boletim de ocorrência. O furto aconteceu durante a madrugada e segundo informações da própria vítima, ninguém viu nada. Possivelmente os suspeitos fugiram, no caso, transportando os gados em uma caminhonete. Um prejuízo avaliado em 25 mil reais. Nós conversamos com a vítima, que compareceu na delegacia de polícia civil para registrar o boletim de ocorrência. A vítima não preferiu se identificar, mas contou com detalhes como tudo aconteceu. A vítima chegou lá, na hora que a gente chegou para dar com o mesmo cuidado, eu notei que o portão estava arrombado, eu olhei e estava faltando nove cabeças de gado. Quanto é que o senhor avalia o prejuízo? Tem mais de 25 mil reais. No caso do senhor, tem quantos bois ali na residência do senhor que o senhor cria? Estava com 20 cabeças de gado, levado lá ficou onze. Nesse caso, o senhor acredita que eles utilizaram qual instrumento aí para arrombar e também uma caminhonete, um caminhão? Foi uma caminhonete, foi uma caminhonete. Eles arrombaram o portão, acho que se ela deram fruto mesmo, porque não era muito seguro, deram fruto, quebraram o portão e arrombaram. Tudo isso durante a madrugada? Durante a madrugada. O senhor escutou algum barulho? Não, não, nada. Aí nesse caso, qual é a rotina do senhor ali na zona rural do município de Mossoró? A gente fica lá todo dia até sete, oito horas da noite, fecha lá, normal. Todo dia, cinco e meia, seis horas, a gente chega lá, a rotina de sempre. Aí o senhor registrou, já registrou o boletim, ainda vai procurar a Defu? Não, eu vim aqui na delegacia registrar agora e mandar ele para a Defu. Ali na região do senhor, já tem registro desse tipo de ocorrência? Não, primeira vez. Nesse caso, o senhor espera agora que a polícia faça o serviço e consiga encontrar os criminosos? Com certeza, que é difícil, mas nada para Deus é difícil, pegar as mãos de Deus. O senhor conseguiu falar com alguma pessoa ali da vizinhança que notou, percebeu algo? Já, já, procuramos, ninguém notou nada. Ninguém viu nada? Nada. O homem que teve nove cabeças de gado furtadas, então, durante a madrugada, registrou o boletim de ocorrência na delegacia de furtos e roubos aqui da cidade de Mossoró, que agora vai estar abrindo um inquérito policial e iniciar, então, as investigações. Toda e qualquer informação de suma importância para facilitar o trabalho da delegacia de polícia civil, que vai estar questionando moradores aqui da vizinhança, verificando, por exemplo, câmeras de monitoramento para descobrir como foi realizado o transporte das nove cabeças de gado que foram furtadas durante a madrugada aqui na cidade de Mossoró. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.